Oga vai, Oga vai Acervo News.net Somos os guinjas do arroz Viemos te mostrar Nossas armas marciais Vamos arrebentar Eu sou Luizinho Sun E venho como a fera Eu tenho uma espada com o olho de Tandera Tandé, Tandé Eu sou o Neto Fu Não tenho espada não Meu soco é poderoso Resolvo tudo na mão Soco, soco Põe, põe, põe Soco, soco Põe, põe, põe Soco, soco Põe, põe, põe Eu sou o Lúcio Lee Comigo é mais embaixo Resolvo minha parada Na base do meu murchaco Murchaco, murchaco Põe, 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 põe Põe, põe, põe Murchaco, murchaco Põe, põe, põe Somos os ninjas do Arrocha Viemos te mostrar Nossas armas marciais Vamos arrebentar Eu sou Luizinho San E venho como a fera Eu tenho uma espada com o olho de Tandera Tandé, Tandé Eu sou o Neto Fu Não tenho espada não Meu soco é poderoso Resolvo tudo na mão Soco, soco Põe, põe, põe 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 Eu sou o Lúcio Lee Comigo é mais embaixo Resolvo minha parada Na base do meu muchaco Muchaco, muchaco Põe, põe, põe 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 Põe, põe, me Põe, 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 põe Legenda Adriana Zanotto